Vamos começar hoje, então, é uma grande alegria, eu quero ter vocês todos e todas conosco, quero começar me apresentando. Eu sou Denise Dora, sou no momento diretora executiva da Artigo 19 no Brasil, sou advogada de formação na área de Direito Internacional dos Direitos Humanos e de História Política e Bens Culturais. Sou uma ativista feminista por toda a minha vida e isso se encontra radicalmente com os temas de liberdade de expressão hoje no Brasil e no mundo. Nós estamos hoje nessa conversa para tratar de um momento muito especial que diz respeito ao debate sobre fake news, sobre notícias falsas, notícias fraudulentas e sobre a importância do debate legislativo sobre isso. Hoje no Congresso Nacional tem uma lei que pretende regular o ambiente de produção, disseminação de notícias falsas, assim como pensar de uma forma um pouco mais ampla sobre a regulação do ambiente digital. Esse é um debate muito intenso, especialmente porque nós vimos nos últimos anos o quanto a indústria da desinformação tem produzido ambientes propícios para o decréscimo das democracias, a erosão do debate público democrático e um aumento de ocupação de governos por forças políticas autoritárias que usam a desinformação exatamente como uma estratégia de manipulação da opinião pública, de erosão do debate público, de erosão do debate público e de ataque às instituições. Por isso hoje a gente tem a alegria de contar, inaugurando essa série de quatro webinars da Artigo 19, com duas convidadas, exatamente para refletir sobre esse ambiente de desinformação e ao mundo do autoritarismo. Hoje a gente conta com a presença de Galina Arapova, que é uma reconhecida comunicadora da Rússia. Ela foi por muitos anos do Conselho Internacional da Artigo 19, que é uma organização baseada em Londres, com escritórios em nove países no mundo, e que vem desde 1987 defendendo a liberdade de expressão e opinião. Galina tem sido uma pessoa profissional e uma pessoa incansável na defesa da liberdade da expressão, e ela vem exatamente nos contar um pouco sobre o ambiente no qual, no seu país, também se produziu desinformação e aumento de autoritarismo. E temos também a deputada federal, Lídice da Mata, uma histórica parlamentar no Brasil, defensora dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, negra e indígena, que está acompanhando esse debate legislativo no parlamento, e que sabe da importância dele, da importância de se pensar como, quando, em que circunstâncias as leis ajudam a proteger a democracia, podem ajudar, devem ajudar a proteger a democracia. Eu quero agradecer a todo mundo que pôde estar conosco hoje, e vou começar, então, chamando Galina Arapova para a sua manifestação. Concluo dizendo que nós temos uma hora e meia para o debate, e que tem várias pessoas inscritas, elas vão mandar perguntas e a gente vai, então, depois da apresentação de vocês, circular as perguntas, mas vocês têm um tempo bem razoável aí, 15 a 20 minutos para falarem sobre isso. Obrigada. Obrigada, Denise, e obrigado pela apresentação e pela invitação para participar de suas debates hoje. É um privilégio para mim estar com vocês todos hoje, e discutir o que está acontecendo no nosso mundo, com relação a tratar de silenciar vozes, por exemplo, que isso é algo que preocupa a todos nós, enquanto estamos trabalhando no campo de expressão. E, como Denise disse, eu sou um media lawyer, eu trabalho na Rússia, e, por último 25 anos, eu trabalho no campo de expressão, defende o expressão e media freedom em Rússia, e eu sou a director de human rights NGO, que é chamado Más Media Defense Center, e nós oferecemos legal advice para jornalistas e defendemos em la coragem, e também comentar sobre a mídia law, e oferecer eles um apoio no nível internacional, no nível de litigação para o governo europeu e human rights. E eu sou também um especialista do Conselho da Europa, com a forma de expressão, e, recentemente, eu sou um especialista grupo, sobre o grupo de hate speech. Mas, com tudo isso a dizer, eu vou tentar dar uma reflexão sobre a nossa parte do mundo, sobre como funciona quando governantes tentam regular free speech por razões que podem parecer bastante legítimais, e explicando que isso é para o pessoal do mundo, porque fake news é algo bastante horrível, e pode causar dificuldades e desigualdade e desigualdade em sociedade. Então, a questão, a maior questão que precisamos responder, e é provavelmente não dentro de esta hora, e pode nos levar um tempo muito mais tempo, a questão principal que está em frente a nós, é como nós podemos trabalhar juntos, incluindo com a cooperação com o governo, para regular a free flow de informação, sem desigualdade e desigualdade de expressão, sem desigualdade de expressão e desigualdade de informação, sem desigualdade de acesso à informação e desigualdade de informação, mas ainda não abordar a expressão e desigualdade de expressão, e informações que podem ser legais. A experiência russa, infelizmente, não é o melhor. Como vocês sabem, a Rússia é o 149º, eu acho, na Rússia do Rapporteurs on Frontier, a report sobre a free flow de expressão de 180 países, quando se trata de a free flow de expressão. O governo do russiano é um pouco exigual, e os países ao redor e internacionais reconhecem que a política de russiano internacional é bastante problemática. Quando se trata de a free flow de expressão dentro do país, infelizmente, mesmo que a russiano constitucional reconhece a free flow de expressão e a constitucional direito, e a Rússia adopteu todos os tratos internacionais, incluindo a Universal Declaração sobre Human Rights, e a Convenção Europeia sobre Human Rights, still, o trabalho de mass media, jornalistas e bloggers, e a free flow de expressão é muito bem em todo o país. E desde 2016, durante os últimos 4 ou 5 anos, Rússia adopteu quite a number of laws which had an important negative impact on freedom of expression online. And also, recently, all these adopted laws justified on some quite reasonable grounds, including countering terrorism, the need to stop dissemination of fake news. They also include substantial additional restrictions on the privacy and communication rights and freedoms of not only citizens of Russia, including those people who are visiting Russia and using Russian internet networks, including those who are disseminating information online in Russian language, which might be read by Russian citizens. These all being packaged in several legislative acts cause quite a lot of problems for internet freedoms and freedom of expression within the country. And these laws also introduced a new system of control over people's correspondence and infrage privacy, which is another issue of a serious concern. And this quite excessive and unreasonable interference by the state into these citizens' private life and freedom of expression creates quite a serious atmosphere of self-censorship for online discussion and not only for media professionals, but also for private actors, for just people who are using their rights for private correspondence and telephone conversations. It's all this legislative framework is quite aggressive and it's limiting people's right for free exchange of opinions and free flow of information. Having said that, I have also to confess on behalf of my part of the world that Russia is one of those countries who were pioneers to introduce on international level fabrics of trolls. and I think all of you have heard that Russia used this new phenomenon of bots and trolls, online trolls, to create politically sensitive and in many cases fake content, disinformation, which had the main aim to put some effect, some pressure on political debates in 2016 during presidential campaign, presidential elections in the United States. But I also have to say what was probably not in international, including Brazilian media, that same fabrics of trolls have been used seriously to attack Russian civil society and independent journalists in Russia. And we, human rights defenders, are under attack by these trolls which are being organized and bait by the state. And this practice is absolutely horrible. It has to be somehow reflected and addressed by not just Russian civil society but also by international community and intergovernmental organizations such as Council of Europe, United Nations, OSCE. And all these actors, international actors play a quite important role to stop spreading these practices. These practices are very dangerous, toxic, and they unfortunately are quite easily adopted by politicians in different countries. And it's unhealthy to continue just being tolerant to such practices. We discuss a new Brazilian bill on fake news, so-called fake news. The official title of this is Law on Freedom, Responsibility and Transparency on the Internet. And as you see, the title of the law is quite, it raises important issues. Yes, intermediaries and social media and internet providers. They do bear certain responsibilities. They do have certain important duties while they provide access to internet and provide possibilities to use their platforms to spread information. And, of course, people who misuse their rights to freedom of expression, who use internet as a platform for spreading disinformation, they, of course, use social media and internet a lot more now than traditional media, which has professional standards, which has certain practices, and they have professionally trained journalists who can do fact-checking. social media does not have this range of instruments so far. But we see that big players such as Facebook, Instagram, Twitter, they do introduce, they try to address this issue of spreading disinformation, of misusing these platforms by players who want to misuse freedom of expression and use this instrument and use internet as the means of putting pressure on society, on using these platforms to spread misinformation and disinformation, which could be quite harmful but quite dangerous for society and for a healthy relationship and freedom of expression and other human rights. So, we are trying to communicate and cooperate with these main big social media players, which are actually creating new internet jurisdiction, if I can say so, because even though these big internet companies are registered in the United States and they are working under American legislation, still they cover by their internet platforms the whole globe. And, of course, certain rules that they create and introduce and implement into their practice, particularly privacy rules and content regulation and complaint regulation. All that might seriously affect freedom of expression and free flow of information in particular countries. And, of course, if Facebook will introduce certain approaches and how to address harmful content, that might be and that will be actually affecting freedom of expression in different jurisdictions. And, thus, these big internet players, they are creating something like extra-jurisdictional regulation, regulation which is not a law adopted by a particular government, by a particular country, but regulation which will affect the whole globe, everyone, all the users, which are spreading information via social media in different parts of the world. So, these are very important players and they have to be involved in conversation about the future of freedom of expression online, and, luckily, they are quite willing to discuss that. And, of course, when we see attempts by governments, including attempt of Brazilian government at the moment, to adopt legislation addressing and silencing information online which is restricted under reasons of being fake or identifying accounts which might be spreading information massively via WhatsApp, all those attempts are quite… they raise issues, they raise worrying, because we see that other countries like Russia and some other countries around us like Kyrgyzstan, they already adopted certain laws. Kyrgyzstan is discussing the law on disinformation. Russia adopted such law on March 2019, and then introduced criminal liability for spreading disinformation, fake news, in April this year, and quite harshly used this law against journalists and internet users and social media users in the time of pandemic. So, we see that this practice is already existing and it's unfortunately quite unhealthy. And if there will be a possibility for Brazilian society and human rights organizations and media experts and media community to jump into this discussion, as you know, as you are doing now and try to affect, try to provide your professional opinion to parliamentarians who are discussing the bill at the moment, that would be absolutely essential for future internet freedom and freedom of expression in Brazil. living in Russia and seeing how this fake news, Russian fake news law is being implemented on domestic level, I have to… and being a media lawyer who is defending journalists and bloggers, I have to say that this is quite a dangerous instrument which might be misused in the future, and particularly when this instrument, when this law is adopted in the time of pandemic, COVID and political debates and political unrest in the country might be good reasons to push through this bill, and society wouldn't even notice that the bill is already there and new regulation is introduced. and in some period of time when all this political shake and political unrest in the society is over and pandemic, thank God, will be over one day, the bill will be still there and it will be used. So, now it's a good time to discuss it and to see best practices and bad practices, both good and bad ones, and not to make the same mistakes while adopting the Brazilian bill on fake news. I will be here for your disposal during this hour and will be happy to answer your questions. And I do hope that Brazil will be more free than Russia for those who express themselves on matters of public concern, for journalists, for media community, for bloggers and for everyone who uses internet while in Brazil. I, with all my heart, wish Article 19 in Brazil and your colleagues and all the society to have a free internet and freedom of expression as one of the internationally recognized and guaranteed human rights respected on all levels including government alone. Thank you. Thank you very much, Galina, for providing us with this context of your country. I will now pass the floor to a deputy Vice President Liseta Mata. I hope that the deputy has been able to have a little bit of attention, but also say that, fundamentally, the debate that is underway with the impasse of the law in other countries and how it is being debateded in Brazil. e, de certa forma, qual o papel do parlamento mesmo ao tentar regular esses conflitos que estão colocados, desde os conflitos de jurisdição, de grandes empresas globais que acabam operando em diversos conceitos em relação aos direitos da população. Então, deputada, a senhora tem a palavra nesse momento, é um prazer lhe ouvir. Galina, você pode falar a tradução para... Ok, obrigada, deputada. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham. Quero agradecer à Denise, que faz essa moderação, a toda a equipe do artigo 19, por ter me convidado e tenho muita satisfação de poder participar aqui e aprender muito com vocês. Eu fui tomada por esse tema justamente quando fui indicada para participar da CPMI, que investiga o que deveria investigar as fake news no Brasil, fruto das eleições de 2018, e também aquelas que, pelo entendimento do parlamento, constituíssem uma ameaça às instituições democráticas. Além disso, a CPMI devia tratar também dos crimes de bullying, dos crimes contra crianças e adolescentes, das plataformas que estimulam, dos jogos, dos games, que estimulam algum tipo de violência entre crianças e adolescentes. Mas a questão central se tornou, claro, o debate sobre o uso da internet no ambiente político e como isso poderia ou pode interferir no resultado eleitoral no Brasil em 2018. Como o uso de algumas plataformas de maneira especial, no caso brasileiro do WhatsApp, pode interferir diretamente naquele que foi o resultado das eleições, com campanhas organizadas e retratadas no WhatsApp, tomando conta da opinião pública em geral. Então, ficaram famosas as tais da campanha que dizia que o governo brasileiro anterior tinha, promovia um kit gay para distribuir nas escolas do país e algumas outras, até mais sexualmente mais explícito, o erotismo da comunicação. Ora, nós iniciamos esse debate e esse trabalho com um certo descrédito da opinião pública que acusava segmentos progressistas de que participavam, de que estavam querendo fazer o terceiro turno eleitoral e mesmo de uma parte significativa também da imprensa que caracterizava esse debate nesse campo e como se esse debate não fosse, portanto, interessante. E a bancada do governo que negava a existência de fake news no Brasil. dizia que isso não existe, isso é invenção, é apenas uma conversa de titias, de comadas, conversas inocentes que estão tentando criminalizar. O que é que foi se consolidando? Primeiro, nós fizemos um debate, mais de 23 audiências públicas, ouvindo, portanto, e aí entra o papel do parlamento em ouvir a sociedade, ouvindo especialistas no ambiente jurídico, ouvindo especialistas na área de comunicação, ouvindo especialistas em tecnologia de informação, ouvindo as empresas de publicidade, as empresas de comunicação oficiais, as redes e empresas de checagem de notícias. Então, nós fizemos um primeiro momento de conceituar essa discussão. No segundo momento, nós entramos naquilo que era a investigação propriamente dita do nosso trabalho, investigar se houve campanha, ou houve interferência na campanha eleitoral de fake news e se havia ameaças à democracia. Isto estava acontecendo ao lado de manifestações públicas contra o Supremo Tribunal, contra a Câmara dos Deputados, o Parlamento em geral, de ataques constantes a parlamentares com campanhas de ódio estimuladas na rede, isso levando a conflitos internos no Parlamento e, finalmente, a dissidências no campo governamental que levaram a denúncias explícitas de como se organizou esse esquema, segundo essas denúncias, tanto na rede de comunicação contra os adversários do atual governo, na época do candidato Bolsonaro, e como era que se dava, como era feita, como era criado, que grupo criava as fake news. Esse processo ficou público e nós começamos a investigar e chegamos a alguns perfis que se relacionavam com o próprio governo. A denúncia de existência de um gabinete de ódio, de pessoas que eram contratadas para disseminar a falsa informação, empresas que eram contratadas para, com o uso de robôs, dar uma força ainda maior àquela fraude de informação, e, principalmente, também junto às chamadas fake news, às campanhas de ódio, orquestrada contra personalidades, contra autoridades públicas e contra qualquer cidadão que contrariasse uma opinião geral de valores que eram caros àquele grupo que era o grupo que fazia o movimento de criação das fake news e da campanha de ódio. Isto tudo aconteceu entre setembro e fevereiro deste ano de 2020. E, quando nós avançávamos na investigação propriamente dita de quem são esses grupos e como eles se organizavam, veio a pandemia. E aquilo que era uma CPMI, que lutava muito para se impor, passou a ser uma CPMI reconhecida como interlocutora desse tema fake news no Brasil e a sociedade toda e os grandes meios de comunicação se voltaram para tratar do tema. Por quê? Porque o movimento de fake news se transformou num movimento ainda maior no momento da pandemia para referir, criar uma referência de um grupo negacionista, negacionista da existência do vírus, negacionista no sentido de negar a existência das consequências, a mortalidade, a necessidade do cuidado, a necessidade do isolamento. E eu creio que esse não foi só um movimento brasileiro, mas foi um movimento internacional. Basta ver o comportamento de alguns líderes internacionais, como Trump e Bolsonaro, e como mesmo o primeiro-ministro do Reino Unido. Isso demonstra um movimento político internacional que criou alguns valores comuns e que divulgam esses valores comuns e transformam esses valores, às vezes minoritários, naquela sociedade, com esse tipo de mecanismo de fake news, de campanha de ódio, de uso do troll, de uso do robô, em um movimento que intimida parcela da população, mesmo sendo majoritária, a se colocar nas redes sociais ou mesmo na vida pública. Ora, este movimento levou a mortes no Brasil. Certamente deve ter levado também a outros lugares por pessoas que sentiam que aquele movimento refletia o seu desejo de que nada disso estivesse acontecendo de fato. Foram feitas divulgações de remédios, recomendados remédios, que as pessoas tomavam, pensando em que elas fossem verdadeiras vacinas contra a doença que muitas vezes pegaram ou pegaram seus parentes com fins ou com finalização em grande letalidade. Portanto, o fake news deixou de ser no Brasil uma temática da disputa política eleitoral para se tornar uma temática da sociedade brasileira com a pandemia, que passou a também perceber o seu conteúdo negativo, o seu conteúdo de ameaça à vida. Aí, imediatamente, após essa discussão ou dentro dessa discussão, surge no Senado Federal um projeto de lei, que é esse que nós estamos a debater, o 3620, que vem, na minha opinião, com uma motivação que é dar um basta nisso. A sociedade não aguentava mais, de um lado, a pandemia do vírus, do outro lado, uma verdadeira pandemia de fake news e o cidadão comum, o cidadão se transformando numa vítima daquilo tudo. Surge, no Congresso Nacional, no Senado Federal, como eu disse, esse projeto que inicialmente visava punir as fake news. Como se fosse possível nós criarmos, através daquela legislação, uma bala de prata que, atirada no coração do vampiro, pudesse matar-lhes e impedir a continuidade daquele fenômeno. Nós, que já vínhamos desse processo de discussão, percebemos que isso era impossível. Aliás, defendíamos que uma legislação saísse após o final da CPMI, resultante de todo esse debate que nós passássemos a ter dessa experiência política indispensável que o Congresso vivenciasse para poder ter condições de legislar melhor. O projeto foi votado em pouco mais de um mês com intenso conflito com o movimento de participação nas redes, democracia nas redes, de militância, de ativismo das redes e foi para a Câmara dos Deputados. Na minha opinião, esse movimento tentava, primeiro, aquilo que a Galina falou, pelo que eu pude entender da tradução, definir ou discutir o papel das plataformas na responsabilização contra os conteúdos falsos. as redes no Brasil, Facebook, Twitter, Instagram e outros, se colocavam muito, não, nós somos neutros, estamos fora deste assunto, este é um problema interno do Brasil, nós não vamos interferir nisso. E, no entanto, esse movimento contra de negacionismo da pandemia continuava a tal ponto que fez com que essas plataformas sentissem necessidade de melhorar a sua posição. E, com o debate avançando e agora avançando na Câmara dos Deputados, vai ficando claro também que é possível, sim, que as plataformas possam usar os seus termos de uso de forma democrática e com responsabilidade para impor aos usuários uma conduta ética. Quem adere àquela plataforma assina um termo de uso, embora ninguém leia, para o seu funcionamento e ele precisa ser usado de alguma maneira. Então, esse debate eu julgo que é um debate muito importante que nós possamos fazê-lo. a ideia de que porque as empresas estão todas tendo a sua origem nos Estados Unidos e chegando a todo mundo de uma só forma, elas não possam prestar contas das suas ações ali naquele país, eu acho que é um exagero. E eu acho que é um exagero porque cada país tem a sua constituição. No Brasil, o crime de racismo é crime. A Constituição diz que é um crime inafiançável e há campanhas e mais campanhas na rede, campanhas racistas. São liberdade de expressão em parte, mas em parte e principalmente há uma lei no país, há uma Constituição votada com intensa participação popular que levou à conclusão de que este é um crime inafiançável em nosso país. Embora ele não seja nos Estados Unidos ou não seja em outro lugar, mas aqui o é. Qual é a relação que nós temos que fazer com que ocorra quando isso acontece num país? a lei maior é atacada por conta da liberdade de expressão em tese. A liberdade de expressão individual, ela se sobrepõe à liberdade de convivência coletiva, aos pactos democráticos numa sociedade democrática, que eu acredito que o Brasil tente ser, embora com este governo esteja dando tantos passos atrás, os países onde esse fenômeno do fake news tem crescido são países em geral com líderes autoritários extremamente pouco democráticos e defendem a chamada liberdade de expressão deles, mas não dos outros na rede. Então, são algumas questões que vieram à tona nesse debate no Brasil. Eu não tenho dúvida de que o nosso posicionamento tem que ser em defesa da liberdade de expressão. Por isso, que desde que saiu do Senado para a Câmara, o projeto tem sofrido tantas mudanças, tantas modificações. Apesar de estarmos num ambiente, digamos assim, que não é neutro, porque o Parlamento é vítima e não apenas vítima, uma parte dele chegou a ser, a estar no Parlamento justamente pelo contínuo uso de fake news, pela adesão à tese da fake news como uma metodologia no processo eleitoral de ganhar o jogo. Mas, embora tudo isso aconteça naquele ambiente de 513 pessoas, mediado pelas paixões políticas, ideológicas, ainda assim, é possível na ligação com a sociedade civil e ouvindo a sociedade civil, fazer-se uma legislação que seja muito melhor e que vá por um outro caminho que não seja o caminho de tentar impedir a liberdade de expressão, mas um caminho que caminhe pela regulação da transparência na rede, que este é o movimento principal que nós temos feito dentro deste movimento de debate. o próprio deputado Orlando Silva, que foi encarregado de coordenar esse grupo de trabalho e terminou num seminário sobre esse projeto de lei, ele dizia da necessidade de, como uma pessoa que foi relator do projeto de lei que terminou sendo lei hoje, da lei em geral de proteção de dados, é da necessidade de nós não permitirmos na legislação nada que pudesse ferir a necessária proteção de dados individuais do cidadão. Essa é uma referência para nós também. Mas fica claro também, por outro lado, que toda essa necessidade de manter a liberdade de expressão, de impedir que jornalistas sejam punidos, tem que também levar em conta a necessidade que sente a sociedade de ter algum nível de transparência da qual ela possa se defender. Claro que a educação para o uso das redes está em primeiro lugar, como prevenção às fake news. Claro que é necessário que as instituições tomem medidas, como agora está fazendo do TSE, que pela primeira vez, eu não posso deixar de ressaltar isso, o atual presidente, o coordenador das eleições no Brasil, o ministro Barroso, tem tomado iniciativas bastante interessantes no sentido de garantir que nós possamos ter umas eleições municipais mais limpas das fake news. primeiro a campanha na televisão e nas redes explicando à população o que é fake news, quais são suas características e da necessidade de não repassar a notícia fraudulenta. A outra também é buscando a cooperação das plataformas e assim ele convocou as plataformas para, em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, buscar identificar movimentos chamados inautênticos para analisarem juntos antes de condenar, analisarem de forma coletiva para que medidas protetivas do cidadão e das eleições possam ser tomadas a tempo antes que o processo eleitoral se conclua. Tudo isso é o desafio do momento em que vivemos, porque quem é vítima das fake news ou da campanha de ódio também se sente profundamente desprotegido no Brasil. Não há quem recorrer. Você recorre às delegacias de crimes cibernéticos que estão com as mãos amarradas. Dizem, eu devo investigar o quê? Um crime contra a sua pessoa ou um crime contra a pedofilia? Porque não tem uma estrutura para fazer as duas coisas. Esse foi um relato que recebi da deputada, ex-deputada Manuela Dávila, que foi uma das grandes vítimas de fake news no Brasil na campanha de 2018, quando foi acusada, inclusive, de usar uma camiseta com Cristo e que modificaram os dizeres e diziam que ela estava afirmando que Cristo era gay. Então, veja bem, este fenômeno destrói vida das pessoas, ele destrói as biografias de pessoas que vivem praticamente daquilo que são, que construíram, da dignidade da sua história e, ao mesmo tempo, destrói a vida real quando num processo de pandemia se colocam a serviço do negacionismo, mas não apenas disso, da calúnia contra ações que estavam sendo feitas e que ainda são feitas por governos regionais no sentido de proteger a vida da população. Se mostrava, por exemplo, leitos de hospitais que foram aqui inaugurados na Bahia, vazios, leitos de UTI, que estavam vazios no dia da sua inauguração, antes mesmo da pandemia e que eram usados durante a pandemia para dizer que não havia ninguém sendo internado ou usando aquele leito de UTI, portanto, era tudo mentira da imprensa e da política contra o governo para fazer com que o governo pudesse estar sendo prejudicado. Então, não é fácil, Galina, não é fácil, Denise, não é fácil para ninguém enfrentar estes desafios que nós estamos enfrentando neste momento, que é a garantia da liberdade de expressão num ambiente onde as plataformas e os governos, nenhum deles é inocente. Esses movimentos não são feitos de fake news por pessoas inocentes, eles são feitos inclusive por pessoas financiadas para fazer isto. e acho que um dos aspectos que nós devemos debater também é essa discussão da monetização de diversos perfis que são perfis tidos como perfis que praticam fake news. Esse é um debate também que se colocou com muito vigor tanto na CPMI como agora no pós-CPMI que ainda não é pós porque a CPMI apenas está suspensa nesse período de pandemia das suas atividades parlamentares mas que voltará certamente com muita coisa mais a tratar porque nesse período nós tivemos um inquérito do Supremo Tribunal que caminhou bastante nós tivemos a atitude das redes sociais que também se auto regulamentaram buscaram novas regulamentações novas formas se abriram mais ao debate com a sociedade brasileira saíram de uma posição que eu diria de arrogância para uma posição de buscar entender que o usuário também tem direitos também é sujeito de direitos e deve ser respeitado como tal e passamos portanto para um ambiente de busca de construção de algo que possa servir como uma autorregulação permanente ou seja um espaço de debate permanente entre o negócio das plataformas de comunicação e os usuários que buscam a sua comunicação também interpessoal também humana também profissional além do uso das plataformas como cliente ou como ofertante de produtos aí entra também duas outras questões que entraram muito nesse debate atual e que sensibiliza muito o parlamento brasileiro um é que os meios de comunicação e as plataformas não se colocam como meio de comunicação é tem parte de seus conteúdos utilizados pelas plataformas e os seus jornalistas não são recompensados por isto então há uma fragmentação da profissão de jornalistas em curso com muita força muito vigor no mundo e no Brasil em especial e por outro lado estas mesmas plataformas se alimentam muito dos trabalhos feitos por jornalistas profissionais nos meios de comunicação deles próprios ou dos seus sites dos seus blogs ou mesmo dos grandes meios de comunicação do país os meios de comunicação reivindicam uma parcela de recursos nisso mas nós defendemos principalmente que façam parte desse bolo arrecadatório os jornalistas que produzem notícia e conteúdo que as redes utilizam e outra questão as empresas de publicidade porque as plataformas podem se dizer e não são meios de comunicação embora hoje sejam um importante meio em que a população se comunica no mundo inteiro e se informa acima de tudo no Brasil as pesquisas demonstram que 70% das pessoas que usam o WhatsApp dizem que tem no WhatsApp uma boa parte delas apenas se informam recebem notícia através desta plataforma portanto são muito suscetíveis aquilo que circula nesta plataforma que é uma plataforma privada que é uma plataforma de conteúdo privado privativo digamos assim mas no campo da publicidade não se pode dizer que as redes não sejam plataformas de publicidade de negócios e no entanto não tem nenhuma relação com as leis publicitárias do país leis que rigorosamente tem que ser seguidas pelas agências pequenas médias e grandes agências de publicidade que tem no país e por seus profissionais enquanto que a rede não está suscetível a nenhum tipo de regulação e a nenhum tipo portanto de cuidado principalmente quando se trata de regulamentação da propaganda de produtos infantis que há no Brasil uma regulamentação nem sempre cumprida mas que pelo menos os que são ativistas dos direitos da criança põe nela uma possibilidade de luta jurídica até e nas redes como fazemos então são algumas questões que eu queria compartilhar com vocês do debate que nós temos não temos verdades absolutas sobre nada disso talvez a única verdade seja é que é indispensável numa sociedade democrática a liberdade de expressão mas que essa liberdade de expressão ela não pode ela deve ter o limite da responsabilidade com a vida das pessoas seja do indivíduo quanto das das pessoas que vivem em sociedade como agora por exemplo no caso da pandemia ou mesmo nas campanhas que nós temos antivacinação no Brasil com graves resultados a vida de adultos e especialmente de crianças Muito obrigada deputada foi um prazer ouvi-la recompor toda a história tanto da comissão parlamentar da comissão ministra parlamentar quanto do debate em torno da lei eu gostaria de agora devolver a palavra para Galina para inclusive fazer alguns comentários sobre o processo e algumas das perguntas que a deputada Lidz e da Marta colocam talvez uma delas que é muito relevante é exatamente o equilíbrio entre a defesa absoluta da liberdade de expressão como um direito individual e coletivo em relação a regulação ou não dos conteúdos ou a moderação dos conteúdos que passam pelas plataformas a segunda questão que talvez valha muito a pena é como harmonizar o direito internacional em relação aos direitos nacionais num debate que envolve exatamente empresas com jurisdições globais então eu devo a palavra para você Galina fazer os seus comentários nesse momento eu vou tentar refletir brevemente porque estamos muito short no tempo primeiro eu acho que internacional standards regarding freedom de expressão e freedom de informação são bem desenvolvidos no internacional nível on both level of UN level and in Europe thanks to European Human Rights and Council of Europe soft law so these international standards are well known all around the globe and those legislators parlamentarians and those who are involved in public discussion of the bill which is being adopted which is being discussed to be adopted in the future all these actors might and actually should apply international standards to the wording the formulation of the bill proposed if these international standards are not recognized on the level of the text of the law then we can expect that implementation of this law will be quite vague and might bring violation of freedom of expression and to try to avoid such situation of course the bill when it's being drafted has to be analyzed and maybe even drafted by experts who have some understanding about international obligations of the country international standards this if this expert these lawyers who might help with drafting the law are not involved on the very first stage then while it's still discussion going on this is the right time to involve others who might other experts international experts domestic experts who might help and heal this mistake maybe the text better make the text recognize recognizing international standards of freedom of expression and even though to find this balance is quite a difficult exercise it's still possible and governments are trying to of course follow their own political mainly political sometimes economical aim while introducing legislation but still civil society and other actors have a very important role to try influence draft political agenda and political process of adopting legislation and ask for and maybe demand even recognition of human rights on international because otherwise all this wave of violation of human rights which will eventually come with adoption of a bad quality bill will cause difficult situation within the society and cause reputational damage for the government they have to understand that it's actually in their interest to produce high quality piece of legislation which will be respecting international standards and international obligations and among these obligations of course obligations to respect freedom of expression digital rights and the right of free access to internet and second issue actually I forgot the second question while I was answering the first one so balancing balancing and what was else Denise jurisdiction oh right jurisdiction thank you yes and one more thing if you have a good example legislation in some place that did work well fake news there is no good example unfortunately I can bring you a very bad example even worse than Russia it's Malaysia which has quite a harsh wording of fake news law which might cause up to imprisonment of people with almost like no explanation what actually is the fake news under this law so another attempt to regulate fake news and actually play together with these big important players in social media such as Facebook Twitter etc it's a German law Germany passed one of the first countries within Europe passed fake news law and regulated dissemination of content online when it comes to social media and introduced huge fines it's up to 50 million dollars or euros 50 million euros fine for violation of this bill for Twitter Facebook and other social media players so they actually have to cooperate somehow but this still this law has certain issues certain answers how to tackle this issue it should be something that this approach might be one of examples how to try to work with this issue of fake news French law on fake news also provides quite a working reasonable example of how to address fake news and not to violate frame of expression and the right of internet users to disseminate information and it also provides regulation provides mechanism that provides time gives you time to check truthfulness of information and provides time for those who disseminate information to give evidence and it's a kind of like space for dialogue between those who disseminate information platforms and the government when in many cases governments are using quite harsh instruments to block dissemination information ban information sometimes without even judicial control so these practices of course are quite damaging and they violate international standards of freedom of expression certain issues in Brazilian draft law also raises issues of infringement of privacy put under quite a big risk on the right to anonymity online and right privacy online and right to free exchange of opinion using not just social media but also messengers such as WhatsApp so all this together give us understanding that the bill is not ready actually to be passed through the parliament and if it will be passed in the condition as it is now it might bring a lot of problems not only for civil society and media players and media community but also for the government as an international player let's say because that will be reputational damage and it might cause difficulties in cooperation with the relationship with big social media players such as facebook twitter instagram etc so european examples could be good examples and sometimes it's reasonable to look at bad examples as well just to understand how not to be how you should not follow and go this path because that might be quite damaging dangerous and violating human rights thank you galina we have some questions from our participants I don't know how is your time I know you had a commitment in the parliament right after but one question was about the fact that this year there are municipals in Brazil e que houve um ataque muito grave às eleições de 2018 a partir de fake news. E se a senhora considera que se avançou em termos de produzir algum nível de controle institucional sobre isso, algo que a senhora mencionou já rapidamente. Eu vou então falar, porque na verdade eu estou aqui, mas nós estamos em sessão da Câmara e daqui a pouco eu tenho votação. Ter que me retirar, infelizmente, porque está realmente muito proveitoso e interessante essa discussão e a senhora Galina enriquece muito o debate. Sobre as eleições municipais, primeiro eu destaquei que o Tribunal Superior Eleitoral, na minha opinião, até pela experiência que já vivenciou e a CPMI, em tudo o que aconteceu agora durante a pandemia e as manifestações também, deram às autoridades brasileiras, digamos assim, ao Supremo Tribunal e outras instituições, um conhecimento maior a respeito do assunto. E estão, portanto, tendo o foco no combate às fake news de uma maneira mais correta, mais competente. É o caso agora dessa inclusão das plataformas no debate sobre fake news, levando as plataformas a cooperarem desde o início, a estabelecerem procedimentos junto ao TSE, que permita ao TSE fazer esse tipo de controle, entre aspas. Segundo, é que apesar de nós não termos nenhuma legislação capaz de combater a fake news assim tão eficientemente, pela complexidade do fato, esta não é uma eleição nacional em que você unifica notícias e a distribui. As eleições são fragmentadas em mais de 5 mil municípios no país. E no Brasil nós temos muitos municípios pequenos, abaixo de 50 mil habitantes, de 40, de 20 mil habitantes. Aqui na Bahia, um grande número de municípios, o maior número é abaixo de 50 mil e uma grande parte, assim, de 30 mil para baixo. Então, são eleitorados pequenos em que os eleitores se conhecem e conhecem os adversários que estão em luta. Então, a fake news tem uma vida mais curta, porque o próprio confronto de ideias ali, e um conhece o outro, conhece a família do outro, às vezes o adversário mora na mesma rua que o outro. Então, as mentiras ficam mais difíceis de se consolidarem. O que se consolida mesmo é a disputa política já existente naquela cidade, às vezes até entre duas ou três famílias. Então, eu acho que o principal foco da fake news vão ser as eleições de 2022. E tudo que nós estamos fazendo agora e que o TSE fizer positivamente nesse momento, vai nos servir para as eleições gerais em 2022. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Peço, já aproveito para me despedir, para poder acompanhar a sessão e a votação. Peço desculpas, infelizmente. Imagina, muito obrigada pela sua participação, deputada. Ficamos em contato, a gente está acompanhando o debate parlamentar. A senhora conte também com a nossa participação. Isso. Eu concordo com muitas críticas que foram feitas ao projeto. Acho que o projeto precisa ainda de um debate muito maior. Embora eu compreenda que aquela casa é uma casa política que reflete muito a opinião que vem de baixo sobre, ou seja, do povo, da população, dos segmentos, sobre cada um dos deputados e deputadas. A senhora avalia que é possível jogar o debate desta lei para o próximo ano, pós-eleitoral, ou que ela ainda vai ser votada esse ano? Eu defenderia isto, mas embora tenha ouvido recentemente o pronunciamento de Orlando de que ela seria votada nos próximos 20 dias. Acho muito difícil. Os próximos 20 dias são os dias da eleição. Nós temos 40 dias de amanhã em diante para o processo eleitoral. E eu acho que não é recomendável uma lei com tanta complexidade ser votada antes de terminar o processo eleitoral. Certo. Obrigada. Estamos torcendo por isso também. Obrigada a vocês. Obrigada, deputada. Eu acho que temos mais algumas perguntas para a Galina. Uma delas é exatamente sobre como pensar... Uma das alternativas que se colocam a este debate legislativo no Brasil é, de um lado, ter mais de uma legislação sobre o assunto, legislações que tratem exatamente de aspectos diferentes da lei, por exemplo, o uso de propaganda no campo de tratando usuários como consumidores, se aplicaria um determinado tipo de legislação, o tema de crimes de ódio, se aplicaria outro tipo de legislação. Você pensa que esse poderia ser um caminho possível de tentar legislação sobre este fenômeno contemporâneo? E mesmo que eu sou um advogado, eu acredito que a lei não é a principal e melhor peça contra todas as doenças do mundo. Então, se nós falamos sobre um fenômeno muito perigoso como fake news, e o uso da internet como uma forma muito dominante e muito efetiva e uma plataforma para disseminar informações, o uso da internet como uma forma muito dominante e muito efetiva, ou uma forma de uso desse fenômeno por governantes, por poderes políticos, diferentes poderes políticos, por aqueles que usam trozos para colocar certas ideias, nós ainda temos que entender que a lei não é sempre a melhor abordagem. Introducindo a nova restrição é sempre a posição do governo, mas a civil sociedade, eu acho que nós, todos juntos, podemos tentar impedir o governo e seus tentativas de restringir toda a possibilidade de informação que o governo pode considerar como um problema. e, por exemplo, nós podemos usar a mídia literatura como uma abordagem. E, claro, se os cidadãos, internet usados, são educados enough para reconhecer onde é a verdade e onde é a fake news, então não há necessidade de ter acesso à um tipo de apoio, ou de criminalidade, ou de banho, ou de disseminação de such informações online. Porque civil sociedade, os cidadãos, themselves will understand which product is a good one and which one is damaged and you shouldn't consume that information because it's nothing that might help you to understand what is actually going on so it's kind of like misinformation or disinformation and people will choose between different sources of information so media literacy is a very good instrument and government can actually in invest additional funds in raising education among civil society on how to deal with information which information is good and which is bad and many countries including european countries are actually doing this on the level of uh uh high schools and at in age like 12 12 13 uh even earlier when school kids are trying to trying themselves some young journalists and they're trying to they are applying fact-checking instruments they are trying to put information uh as a professional journalist uh uh and and publish their their own newspapers this uh this is a very good good experience and early age so when they are become adults they will not be an easy uh ground for government to place in their minds fake news and propaganda but not all all the governments not are actually applying uh and uh implementing uh media literacy programs into the school education this is something that uh again human rights organizations and civil society might help with uh in addition to that we have to understand that not all information which is false have to be uh blocked banned or punished for uh dissemination of uh 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 what we call fake news it's not necessarily uh causes harm for the civil society and we have to understand that uh uh fake news is something that has to be disseminated uh in with intents to harm uh certain important values and uh it's disinformation when the person who disseminates this information uh understand that it's false at the at the very beginning uh but unfortunately in many cases uh governments when they're trying to introduce new regulation uh uh addressing fake news as a new uh dangerous internet phenomenon as they say uh they are trying to provide such a broad and vague uh notion of fake news which actually covers not only intent um intentional disinformation uh which might cause uh harm for civil society it also covers misinformation and just uh information which uh is untrue but is not it doesn't harm anyhow anybody uh fairy tales uh satirical information this is also not true but we all understand that it's not true and there it doesn't cause any harm so but uh particularly in the era of uh of pandemic we have to understand that raising issues of uh 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 medical providing medical service uh in in the countries uh in uh uh dealing with covid patients uh patients that by itself is another issue which might cause uh uh quite and political elections of course uh this these two are now the main issues which are pushing governments to uh 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 quickly adopt uh laws against fake news because they don't want information to be spread on these two very uh high profile issues so there are other ways uh self-regulation uh media literacy um work of civil society and human rights organization uh professional training for journalists and bloggers so many other issues many other instruments could be used to help civil society to understand which information is good and which is not uh and not necessarily restrictions introduced on level of of the law so having said that i i i i have to admit that laws are not always the best approach and if still country goes on uh on the way in a direction to introduce the law on fake news and restriction of internet it has to be uh uh very carefully framed with regards to international standards and international obligations because this eventually will uh affect human rights not just frame of expression but also privacy which is uh both are quite recognized on a constitutional level on and on international level uh well i'm a lawyer and i agree with you i think well in several aspects i think we have many instruments to be used before you know having a legislation saying what people can do and cannot do so that i know yeah and also admit we already have quite a lot of laws that could be applied defamation law for instance it also could be applied to situations when uh it's a false information disseminated and uh might cause some harm to a particular person but in these cases we more or less understand how to deal with that and how to litigate but what we're going to do when the notion is so vague as fake news uh notion in this case uh any information which uh could be focused on issues of public concern this information could be blocked for or dissemination and society will never uh receive this uh piece of opinion which by itself probably might might cause a higher level of harm than dissemination of this little piece of fake news by itself yeah exactly so thank you very much before we we end here we know that it's very late in russia are you in moscow uh i'm not in moscow i'm based in central russia which is like 500 kilometers southern but we will live on moscow time as well so yeah so yeah so nine yeah 20 past uh 20 past uh nine yeah super many things i'd like to ask a lot of kenya laura deborah and what else to open your camera so we have the team that has been supporting this conversation and i want quero agradecer muito a laura que está fazendo a tradução e para gente hoje queria pedir para débora e laura kenya laura ligarem suas câmaras e darem um oi aqui para todos os participantes dizer também que nós temos várias pessoas ainda conosco no debate pessoas que são da equipe do artigo 19 convidados externos e que este é o primeiro de uma série de quatro discussões debates que vão exatamente examinar aspectos específicos da da lei nós vamos ter um debate sobre o tema da criação de um órgão de regulação um conselho um conselho que é algo muito muito polêmico vamos ter um debate sobre o uso de redes sociais por agentes públicos tanto as suas contas pessoais quanto o uso de contas públicas para vamos examinar vários aspectos aí do dessa 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 lei exatamente para poder responder a esse desafio colocado então